Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou falar da promoção do tempero do amor. Neste mês em que o amor está no ar, Sazon vai dar um tempero especial aos enamorados. Este mês os melhores pratos escolhidos da semana concorrerão a super prêmios no final do mês. Para participar é fácil, basta enviar uma foto do seu prato, uma frase criativa com as palavras Sazon e amor. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana irá ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês teremos uma batalha de chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados no programa. O melhor prato vai ganhar um fim de semana com tudo pago com acompanhante. Para o primeiro lugar, um final de semana com tudo pago na Amazon Golf Resort, para você e seu amor. Para o segundo lugar, uma cesta especial recheada de chocolates garoto. Para o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto. E todas as semanas você continua concorrendo aos kits semanais e mais um par de ingressos para o cinema. Olha só que show! Sazon, o tempero do amor. Walter, é com você! Valeu, Marcelo Asmar. São 11 horas e 51 minutos. Um bom dia para você que acompanha o programa da comunidade. Você pode participar e deve participar do nosso programa através do nosso telefone, dos nossos telefones, melhor dizendo. Temos aí o nosso WhatsApp, aí na sua tela aí, ó. 991-537-959 e temos os telefones 3307-3951, 3307-3952. O nosso muito obrigado pela sua participação. Ligue e participe do nosso programa. Envie as suas sugestões, as suas denúncias aqui para o programa Agora, ao vivo, aqui pela TV, em tempo. SBT Manaus, diariamente, em diariamente, nós estamos aqui mostrando as dificuldades que você enfrenta. Dificuldades não só de comunidade, não. De polícia. Falando em polícia, né, que é um dos grandes carro-chefes aqui do nosso programa, a gente teve aí, né, Marcelo Asmar, teve a apresentação aí dos suspeitos, né, do crime contra o sargento da Força Aérea, da Aeronáutica. Isso. 11 horas e 52 minutos. Volta muito bem o disso. Agora, na passagem de bloco, a gente estava atualizando ali algumas informações, as já publicações ali, esclarecimentos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros com relação a esse crime que levou à morte o terceiro sargento da Aeronáutica, o sargento Melchizedek, que, depois de depoimento da esposa dele, acabou dizendo que ele era agiota, que ele emprestava dinheiro a juros para colegas de farda e que a possibilidade do executor ser um colega de farda era enorme. Num tempo assim, muito breve, muito rápido, a Delegacia de Homicídios e Sequestros, sob o comando do delegado Ivo Martins e a equipe dele, não podemos esquecer, que é o pessoal, os investigadores que vão a campo, que fazem perseguições e que vão lá tentar desvendar esses crimes de homicídios que tanto aterrorizam a sociedade, a cidade de Manaus, trabalharam em tempo recorde. A gente vai trazer informações agora aqui na tela com a Marquinhos e Pereira, que acompanhou a apresentação de um dos envolvidos no homicídio do terceiro sargento Melchizedek, na tela Marquinhos e Pereira. Oi, Marquinhos. É isso mesmo, Lácia. Breno da Silva, de 22 anos, está preso na Delegacia de Homicídios, mas deve ser encaminhado à base da Aeronáutica. Ele é acusado de envolvimento na morte do soldado Melchizedek Paixão, que foi morto com um tiro na nuca na noite de segunda-feira. A polícia ainda procura por um outro envolvido, o primo do Brendo, o Anderson Silva, de 22 anos. O delegado que investiga o caso deu detalhes hoje sobre esse crime. Tinha um boné de soldado, uma boina, dentro do carro da vítima. Isso nos remeteu ao fato de que deveria ter sido um soldado, aquela pessoa que saiu fardada correndo de dentro do carro. Fomos ligando essas informações e pedimos ao comando da Aeronáutica que nos apresentasse imediatamente o Brendo e outros dois soldados, um soldado e um suboficial. E chegamos à conclusão, então, de que aquela pessoa que estava no vídeo era de fato o Brendo. O Brendo, então, diante de todas essas perspectivas, ele resolveu nos contar com detalhes como tudo aconteceu. Marquinhos e Pereira parou agora. Agora, olha só a situação. O que foi que aconteceu? O Brendo, como muito bem disse aqui a Marquinhos e Pereira, que já está preso, já foi detido pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele foi pego pelo sargento junto com o primo na base, tanto que ele estava fardado. E uma das câmeras de segurança, uma das imagens utilizadas para desvendar esse crime mostra que tinha um homem fardado realmente dentro do carro com o terceiro sargento, Melchizedec. E aí, o primo dele, que está sendo procurado agora, a polícia continua aí as buscas por essa imagem, por esse homem aqui, que é o primo do Brendo, acabou disparando contra a nuca do terceiro sargento, Melchizedec, que era conhecido por ser agiota, segundo testemunhas. Então, a gente traz aí, mais uma vez aí, foram três dias, não foi isso? Foi segunda-feira que ele foi encontrado, terça, segunda, terça, quarta-feira, no terceiro dia, ontem à noite, o delegado já tinha praticamente elucidado o caso, a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros, uma equipe competentíssima, a Walter Frota, que acabou, mais uma vez aí, prestando contas do seu trabalho, do seu trabalho que merece aplauso aqui de toda a equipe, tanto o trabalho daqui da delegacia, das outras delegacias também, que sempre tinham muito pontuais com relação a essa prestação de contas, e, principalmente, prestou contas à sociedade sobre mais um homicídio. Porque não é só a família, viu, Walter? Não é só a família que quer ver esse crime elucidado. Toda a sociedade quer ver os autores de crimes de homicídio, de todos os outros crimes, presos. E quando a gente vê um trabalho rápido, como o da equipe da especializada em homicídios, ter esse efeito, e, principalmente, mostrar rapidamente quem são os autores de mais um crime, a gente, sinceramente, tem que ir aí, reconhecer todo o trabalho deles, e, principalmente, essa preocupação da delegacia em desvendar os crimes o mais rápido possível. Walter? Pois é, Márcia. E esse crime... E isso... E o... Agiotagem, né? Só para lembrar, é crime. Crime de lisura, né? E isso acontece em vários... Em vários órgãos, principalmente na área militar. Eu tenho... Existem relatos de que... Sargentos, subsargentos, pessoas sempre têm o costume de fazer esse tipo de empréstimo, né? Fazer o tipo de empresta para os soldados e tudo mais, e começam a fazer as cobranças. Isso é o que motivou o crime aí do sargento, né? Do Melchizedek, foi esse tipo de crime, né? O crime de agiotagem, que é a lisura. Acho que a Márcia, como advogada, tem mais conhecimento do que eu sobre os detalhes desse tipo de crime, mas foi isso que levou à morte do sargento, né? A cobrança desses empréstimos aí, com juros absurdos nessa pressão toda, fez com que esse rapaz tirasse a vida aí do sargento dentro do carro dele. E outra questão também que a gente levanta aqui, é quanto... Você falou mesmo, parabenizar aqui a Polícia Civil por estar resolvendo vários crimes, crimes de dois anos, 2014 e até mais tempo, que estão sendo resolvidos. Nós, diariamente, a gente aqui da equipe de jornalismo, diariamente apresentamos em coletivas, aí na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, crimes que os policiais estão solucionando, estão resolvendo. E isso aí a gente tira o chapéu, dá os parabéns aí para toda a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o titular Ivo Martins e também as outras Delegacias Especializadas que apresentam aí a solução dos crimes, apresentam os bandidos envolvidos e aí a gente dá os parabéns a essas equipes aí, Márcia. E só para esclarecer, viu, Volta, realmente você está certo, é crime, a agiotagem é crime. E o que acontece nesses casos aí? O homem que pede, a pessoa que pede o dinheiro emprestado, normalmente demora para pagar, o que o agiota faz, infelizmente? Acaba ameaçando essa pessoa de morte. E essa pessoa, para não morrer, acaba matando primeiro o agiota. Então a gente traz aí, mais uma vez, esse destaque dessa investigação da polícia e mais uma vez esclarece que além da arma que estava com o primo do soldado, né, Brendo, também havia uma outra arma que era a arma do sargento, do terceiro sargento, meu, Zedek, dentro do carro. As duas armas foram levadas durante a fuga. Ainda bem, foi prestada conta com a sociedade, mais uma vez, a equipe, principalmente, não posso esquecer da assessoria de imprensa também, o Wallace, que sempre mantém contato conosco, deixando toda a imprensa muito bem informada e sempre trazendo, atualizando a gente de todas as informações. Um grande abraço para o UOL, que a gente chama ele de UOL, que está sempre atualizando a gente e sempre prestando serviço para a gente. São 11 horas e 59 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai mudando de assunto para trazer informações sobre um protesto. Aí a gente diz, esse protesto é um protesto com fundamento jurídico, o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm razão, estão certas do protesto que estão fazendo, estão com a razão e infelizmente a gente vai acompanhar agora essa notícia aqui na tela do programa da comunidade, onde moradores do Prozamin estão protestando, por quê? Porque houve a retirada de comércios ilegais dentro do Prozamin, dali do Prozamin da Ramos Ferreira e também a retirada de grades, determinados grades que acabam mudando, modificando, grades protetoras que acabavam modificando ali toda a estrutura do Prozamin. E isso era proibido e estava previsto no contrato na hora em que essas pessoas se mudaram. A Suab, claro, teve que tomar providência porque não pode chegar ali, é um condomínio que é para todo mundo morar junto e tem que obedecer as regras, né? É diferente de você ter a sua casa e faz o que você quer na sua casa. Quando você se muda para um condomínio e assina o contrato para receber, você não pode estabelecer as suas próprias regras. Tem que seguir as regras da Superintendência de Habitação. Vamos acompanhar aqui na tela como é que foi esse protesto e o que foi que aconteceu ao final de contas, depois a gente conversa com você que está aí do outro lado. Na tela do agora. Aproximadamente 60 moradores do Parque Residencial Manaus dentro do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Prozamin na Ramos Ferreira no centro da capital reuniram-se na noite desta terça-feira para protestar contra uma das exigências da Superintendência de Habitação do Amazonas que é a implantação de comércio informal no local e retirada de grades protetoras modificando o padrão original do projeto. A SUAB ela notificou dando para retirar nossa grade dizendo que só vão dar o título definitivo para a gente se a gente tirar a grade e as puxadas que nós fizemos para a gente trabalhar. Eu sou a favor como os moradores são a favor também que permaneçam as grades de segurança que essas portas são descartáveis não tem segurança nenhuma e eu sou a favor que as grades fiquem e que os comércios fiquem também. Para chamar a atenção da população eles atiaram fogo em pneus lixo folhas e resto de móveis bloqueando a avenida. Policiais militares estiveram no local e o corpo de bombeiros controlou o fogo. Olha só, gente bem complicada essa situação porque olha só quando você recebe um benefício do governo e o governo não estou aqui falando da política eu estou falando da administração pública que administra os privados os particulares que somos todos nós quando você recebe um benefício você tem uma série de normas e regras que condicionam o recebimento desse benefício. Você não pode simplesmente chegar num condomínio que todos moram e que tem determinados critérios de funcionamento e simplesmente sair mudando tudo. O Prozamin é uma unidade habitacional ele está ali para trazer moradia para as pessoas que trabalham que vivem aqui na nossa cidade. Moradia não é um centro comercial e eu sinto muito aos moradores do Prozamin que eu tenho certeza que devem ter assistido aqui o programa e vão ficar bastante chateados com o meu comentário. Mas a gente não pode dizer faça um comércio à vontade faça um churrasquinho monta o que quiser não dá gente não é assim que funciona porque desorganiza o ambiente traz uma série de outros problemas que não dá para você permanecer no local desse jeito. Então a SUAB traz determinadas condicionantes que estavam previstas em contrato. Todo mundo quando assinou lá o contrato para poder receber a sua unidade habitacional sabia quais eram as condições estavam cientes não pode agora alegar dizendo que não sabia de nada e principalmente eu tenho certeza que lá no contrato da SUAB dizia não é é proibido fazer comércio aqui é uma unidade habitacional agora não dá para todo mundo fazer o que quiser e bem entender porque comércio tem todo um critério tem toda uma normatização e é preciso que se respeite isso sabe por que é preciso que se respeite? Porque a gente vive numa sociedade com pessoas que também tem seus direitos e a gente não pode invadir o direito do outro por causa dos problemas que a gente tem é assim que funciona viver em sociedade viver em paz a gente precisa respeitar as normas respeitar as regras é assim que funciona não dá para a gente fazer aí o prosami montar o que quiser e fazer uma feira como era no Viver Melhor que o Ivan está muito bem me lembrando aqui fazer uma feira aí monta uma barraca de calcinha monta ali uma barraca de comida joga comida na rua aí vai vir o outro lá do apartamento e vai reclamar porque está o churrasquinho lá no chão vai jogar o churrasquinho no chão vai jogar a farofa no chão e o outro do vizinho o vizinho vai reclamar e ele vai reclamar com razão para poder se estabelecer eu acho que tem que se conversar com a sua o diretor está me perguntando tem como chegar no consenso consenso com o que diretor consenso com a grade ou consenso com o comércio com o comércio com a grade eu acho que dá para ser conversado dependendo da formatação dessa grade eu estou falando com o diretor que o diretor está questionando aqui será que essas pessoas conversando com a superintendência com a SUAB tem como chegar no consenso aí eu pergunto dele no consenso com a grade ou com o comércio eu acho que com o comércio não a gente vê que Manaus está tomando toda uma característica de isolar comércio em determinadas áreas da cidade o prefeito está trazendo várias galerias para poder colocar o comércio em grupos em locais destinados para isso porque se a gente começar a montar barraca na frente da nossa casa vai virar ali uma bagunça o local que é para a pessoa transitar passear com a criança está com o comércio ali o local que é para a pessoa passear ali na praça está com o comércio ali porque a praça era para todo mundo se divertir brincar mas não está com o comércio do vizinho fulano a gente entende que é um momento complicado a gente entende que o Brasil está em crise a gente entende que essas pessoas precisam sobreviver mas não dá porque você precisa montar sua barraca tirar a tranquilidade do vizinho que tem o seu emprego que sai cedo que passeia com o seu filho na calçada onde você está montando a sua barraca por exemplo não estou dizendo que esse é o caso mas por exemplo então a partir do momento que a SUAB fornece unidades habitacionais você não pode transformar essas unidades habitacionais num centro comercial é aí é o ponto que eu estou querendo chegar porque o centro comercial vem com uma série de normas que não são obedecidas por esses comerciantes informais são comerciantes informais minha gente o comércio tem uma série de regras então quando a gente fala de comerciante informal o comerciante informal tem o cuidado de jogar o lixo na cestinha tem o cuidado de não invadir a calçada do outro vizinho tem o cuidado de deixar o ambiente que ele trabalhou ali limpo tudo isso é preciso ser discutido porque a partir do momento que você não obedece as regras o que acontece você incomoda o seu vizinho e aí vai dar protesto vai protesto do interessado o cara que não tem o comércio a pessoa que não tem o comércio a pessoa que não está com problema de mudar a fachada vai se incomodar com esse protesto quem é que está com a razão deixa essa pergunta no ar vou deixar essa pergunta para vocês discutirem em casa quem tem a razão quem é que tem a razão o cara que quer botar o comércio num lugar que não é destinado a centro comercial que é o caso do prosami ou a pessoa que está lá reclamando porque não tem comércio porque tem um emprego quer ter o acesso a calçada e tem uma barraca do vizinho que está montando o comércio ali eu acho que isso precisa ser discutido e precisa ser trabalhado junto com a suave não dá para a gente fazer o que a gente quiser da casa que a gente mora quando a gente divide essa casa com outras pessoas é o que resulta de condomínio lá em casa onde eu moro eu moro em apartamento eu moro em apartamento eu não posso fazer barulho no meu apartamento eu não posso botar um som alto na hora que eu quero eu não posso fazer um serviço na hora que eu quiser eu tenho que obedecer as regras do condomínio e quando a gente obedece regras a gente vive melhor essa que é a realidade são 12 horas e 2 minutinhos você que está aí do outro lado não teve só essa manifestação ali no prosami não teve outra manifestação parece que o Armando Mendes também não foi, Walter? teve isso mesmo, massa ainda continua aí com esse tema de manifestação as pessoas aqui em Manaus se manifestando falando aonde tem as maiores dificuldades a gente traz essa informação aqui que os moradores do bairro do Armando Mendes já estão cansados de tantos problemas envolvendo o abastecimento de água no bairro e decidiram realizar nesta quarta-feira uma manifestação para reivindicar o serviço a gente vai ver aqui na tela os detalhes porque o Fred Rocha o nosso repórter especial aqui do Agora foi lá e conferiu insatisfeitos com o problema da falta d'água aqui no bairro do Armando Mendes na zona leste da capital os moradores fecharam a avenida Itacolomim uma das principais ruas aqui do bairro em frente à feira do Armando Mendes segundo eles há pelo menos um ano eles vêm sofrendo com o problema da falta d'água que dá um dia e passa outros sem dar na torneira deles eles dizem que os técnicos da Manaus Ambiental já vieram aqui no local diversas vezes para explicar esse problema a expectativa dos moradores é de que com o Proama Águas para Manaus o problema fosse resolvido mas segundo informações que foram passadas pelos próprios técnicos da Manaus Ambiental o reservatório do Proama enche primeiro do São José e só depois chega aqui no Armando Mendes o que já chega fraca água para eles e que é o suficiente apenas para abastecer a parte baixa da cidade quem mora na parte alta fica prejudicado o mesmo acontece também com a Ponta do Ismael o reservatório enche primeiro coroado e também só depois chega aqui para o pessoal do Armando Mendes eles estão já de saco cheio dessa situação e querem que a Manaus Ambiental a concessionária que é responsável pela água aqui em Manaus dê uma solução para esse problema toda essa situação dos reservatórios tanto do Proama quanto da Ponta do Ismael foram repassadas para vocês por meio dos técnicos foi isso que eles alegaram por isso que vocês não tem água na parte alta do bairro exatamente a nossa situação já perdura desde o ano passado nós tínhamos trabalhadores que ficavam ali funcionários na caixa d'água na rua F que faziam essa distribuição manual da parte alta da comunidade desde quando automatizaram o sistema e aí tiraram os funcionários que a gente não tem água mas eles alegaram que estaria sendo distribuído por parte da Ponta do Ismael que vem pelo coroado acontece é que desde o Proama não é interligado diretamente para o bairro esse é o fato é a realidade o programa Águas para Manaus é interligado para o São José o nosso bairro é o último bairro a receber a captação de água a distribuição de água e é um serviço muito irregular dá um dia falta um mês dá dois dias falta duas semanas é um serviço bastante precário na zona alta do bairro do Armando Mendes e aí enquanto isso os moradores têm sofrido com essa situação inclusive fica aberto o espaço para os técnicos da Manaus Ambiental por meio da assessoria de comunicação se quisesse pronunciar sobre esse assunto explicar se é isso mesmo que tem acontecido ou se não é bem assim a situação porque essas informações que estão sendo repassadas segundo os moradores foram informadas pelos técnicos da Manaus Ambiental agora além do problema da falta d'água os moradores também reclamam que as contas elas vêm com um preço bastante elevado na sua casa a conta já chegou a quanto? já chegou a 135 e a senhora não tem água? eu não tenho água há um mês que não dá na minha casa como a senhora tem feito para dar conta do recado? o vizinho lá que ele tem um poço ele dá água para nós como nós estávamos bebendo ele dá água até 11 horas nós fecharam 11 e meia da noite dando água o seu pudim a caixa d'água tem água a situação bem difícil, né? então essa é a reivindicação dos moradores já não é a primeira vez que nós estamos aqui no Armando Mendes para falar do problema da falta d'água e eles estão aqui fecharam a Avenida Itacolomi e dizem que só vão sair daqui quando vier um responsável uma pessoa que possa garantir alguma coisa para essas pessoas que como foi bem dito pela senhora agora eles estão há pelo menos um mês aí vivendo com a falta constante da falta d'água, né? no entanto esse já é um problema recorrente aqui no bairro há pelo menos um ano eles sofrem com o problema da falta d'água eu volto com vocês ao estúdio obrigado Fred Rocha pelas informações está aí a manifestação dos moradores aí do bairro do Armando Mendes aliás, essa reclamação sobre a falta do abastecimento de água principalmente está acontecendo em vários pontos aqui de Manaus chegam para a gente diariamente muitas denúncias pessoas reclamando dessa falta de água que vem há dias três semanas quatro semanas e são muitos os motivos que fazem com que esse tipo seja interrompido principalmente a falta de manutenção e muitas vezes tem muitas vezes envolvimento aí com o furto de equipamentos também que causa prejudica interrompe melhor dizendo o abastecimento e ó a nossa equipe entrou em contato com a Manaus ambiental para saber melhor para saber realmente do que se trata o que está acontecendo com essa região aí da zona leste de Manaus do Armando Mendes porque que foi interrompido por muito tempo e aí é com você massa pois é volta a gente manteve contato sim nós conversamos com a Manaus ambiental Manaus ambiental informou para a gente para você entender claro que uma bomba de água para poder distribuir água para os bairros precisa de eletricidade e o que aconteceu furtos cabos furtos de cabos de energia nos dias 3, 4 e 7 que acabaram fazendo com que essas bombas paralisassem olha só o que aconteceu claro que sem a energia como é que elas vão funcionar e acabar bombeando água para os bairros bairros estes que nós informamos ontem que ia acontecer então a Manaus ambiental está aí trazendo todas as forças dos funcionários todo mundo aí envolvido para tentar o mais rápido possível resolver essa problemática e fazer a colocação de novos cabos de energia porque se roubaram os cabos de energia as bombas não vão funcionar e foi isso que aconteceu foram 3 furtos grandes furtos em 3 dias que acabou trazendo esse prejuízo para os moradores da zona leste agora olha só Walter a gente trouxe aqui no programa da comunidade a gente recebe várias denúncias inclusive o nosso whatsapp está aqui para isso e uma dessas denúncias foi na comunidade Águas Claras onde uma tubulação da Manaus ambiental se roupeu e acabou trazendo grande prejuízo para os moradores lá do Águas Claras eu vou pedir para as imagens olha só aqui a situação horrível né a pessoa ironizando tomando banho no meio da rua porque uma tubulação de água estava parecendo um ofurô como diz Ivan Nascimento era um ofurô aquelas banheiras japonesas com água aquecida que traz aí relaxamento mas não minha gente isso é no meio da rua água tratada sendo jogada fora isso é que dá tristeza denúncia que nós recebemos pelo nosso whatsapp no 991537959 os moradores lá ironizando esse desperdício de água e nós fizemos essa denúncia também para Manaus ambiental né e a Manaus ambiental foi lá arrumou essa problemática arrumou esse bueiro aí esse buraco que estava no meio da rua né fazendo com que as pessoas tomassem banho em água limpa e a Manaus ambiental trabalhando paralelamente com esse furto que trouxe esse prejuízo para toda a zona leste foi lá fechou o buraco corrigiu o problema do vazamento corrigiu o problema lá desse grande volume de água sendo desperdiçado aí no Águas Claras esse grande volume sendo desperdiçado no Águas Claras fechou botou a manilha no lugar resolveu o problema do vazamento e não tem mais desperdício de água lá no Águas Claras paralelo a isso trabalho que a Manaus ambiental fez rapidamente a denúncia foi feita para Manaus ambiental Manaus ambiental foi lá e corrigiu o problema do Águas Claras ainda bem agora com relação ao Armando Mendes esse protesto que a gente trouxe para você aí tem que esperar que a empresa concessionária reponha essa fiação toda que foi furtada furto é um problema é um crime que traz sim prejuízo como é o exemplo da nossa ponte que está apagada por causa de furto dos fios de cobre e é claro que as concessionárias também estão passando por isso como a gente está trazendo para você essa prestação de contas da Manaus ambiental com essas imagens da prestação de contas do serviço feito serviço executado pela Manaus ambiental não tem mais água sendo desperdiçada lá no Águas Claras a água clara agora está correndo na manilha direitinho para ir para as torneiras dos moradores de lá a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto